É isso aí galera do YouTube, bom dia, boa tarde, boa noite. Pessoal, estamos mais uma vez aqui, querendo mostrar para vocês esse vídeo. Estamos aqui com um detector de metais, é o GMT da White, o ITS da White, tá? Aqui ó, já está reguladinho o aparelho. Mas eu particularmente não aprovo esse aparelho. Não aprovo pessoal, porque um aparelho, para você procurar ouro, ele tem que ir quietinho e dar o bip somente quando você localiza alguma coisa. Esse nunca fica quieto, olha aí, sempre com esse barulhinho. Aí você abaixa aqui o ganho dele, tá? Diminui o ganho, baixa o volume. Variável aqui, mas ele nunca fica bem quietinho 100%. Você precisa de um aparelho que fique quietinho, que dê o bip só quando você localiza alguma coisa. Por exemplo, ele não é ruim pessoal, mas eu não gosto desse tipo de aparelho. Por exemplo, aqui localizou alguma coisa, olha aqui na pedra. Eu quero dizer para vocês, essa pedra não é pedra ferro pessoal, mas é uma pedra, é um tipo de pedra que tem muito farelo de prata. Olha aqui ó, detecta bem pessoal, ele até vai fundo, na verdade ele é um bom detector, só que eu não gosto. Eu gosto de um aparelho que anda quietinho. E esse aqui detecta tudo. Olha aí. Vou passar num lugar que não tenha nada aqui ó. Vamos ver se nós tínhamos um lugar que não tenha nada. Olha lá aquela pedra. Passa longe, ele pega, pega tudo. Só que é bom, mas numa terra mineralizada, numa área muito mineralizada, não presta. Vamos ver aqui. Também a vegetação detecta, viu pessoal. Tem uma pedrinha de nada ali embaixo, mas como ela tem prata dentro, ele detecta tudo. Então, eu gosto do detector, particularmente eu gosto do detector que detecta, tipo o Gert. O Gert. Tá, ali não tem nada. Então, eu vou jogar uma moeda ali. Deixa eu ver se tem uma moeda no bolso aqui. Eu vou jogar uma moedinha ali. Olha, eu vou jogar ali ó. Ali não detectou nada. Só uma moedinha de 10 centavos ali. Pega bem e pega longe, pessoal. O problema é que não descrimina. Olha, uma moedinha de 10 centavos, ele pega 30 centímetros. 25 centímetros, 30 centímetros. Quer dizer, ele tem umas vantagens, mas e umas desvantagens, tá? Eu, particularmente, não gosto de aparelho desse tipo. Porque onde você vai, olha lá. Quer ver a pedra? Aquela não tem prata. Mas toda pedra que tiver prata, ele grita. Quer ver? Olha, ali é a nossa moeda. Então, eu quero mostrar pra vocês aqui uma coisa. E também eu tô observando que esse aparelho tá detectando mais a parte de cima da bobina do que de baixo. Eu já tô planejando em virar a bobina dele, ao contrário. Dá uma olhada aqui. Acho que o cabo não tá bem certinho ali, né? Deixa o cabo dele, deixa eu ver. Aqui tá legal. Tá beleza. Porque a bobina, na realidade, ela detecta dos dois lados. Só que antes... Tinha me dado uma impressão... Tinha me dado uma impressão... Vou soltar a moeda de novo. Tá legal. Tá pegando bem a moeda. Então, eu tinha me dado uma impressão, pessoal, que ele tava detectando mais a parte de cima da bobina do que a de baixo. Então, daí seria problema, né? Ele tem que detectar as duas partes. Vamos ver o que que tem ali. Vamos cavar. Vamos cavar com um facão aqui. Ele marcou ali. Vamos ver o que que é. Eu tenho quase a certeza, pessoal, que é mais uma pedra feira. Ou uma pedra com prata dentro. E essa pedra aqui, ó. Esse detector, ele é bom, pessoal. Muito bom. Tenho certeza absoluta. Dou minha palavra pra vocês. Ele é excelente detector. Só que não presta pra área mineralizada. Já pode ter certeza do que eu tô falando pra vocês. Olha aí, ó. Tá aí a pedrona, ó. Olha aqui, ó. Então, o detector da white... Olha aí a outra pedra, ó. Ele é bom. Não resta dúvida. Vou dizer pra vocês, ele é bom. Mas não presta pra área mineralizada. Se for uma área mineralizada, aí você pega um Gert. Ou então aí o... Olha, esse é um detectorzinho barato aí. O 90-20. É... Tem o outro, parece que é 62-50, né? 63-50, algo assim. Um do amarelinho aí. Muito bom. E aqueles lá, discrimina, pessoal. Discrimina bem. Então, às vezes, você vai atrás de um detector mais caro... E pega umas porcaria aí que é só preço. Tá? Esse aqui... Pra uma área não mineralizada, não tem coisa melhor. Porque daí toda vez que bipá, você sabe. É ouro. Olha aí, ó. Esse aqui é um solo muito mineralizado. Você tem dificuldade sempre. Olha aí, galera. O problema é as pedras aqui. Quer ver, ó? Olha o tamanho da pedra aí, ó. Então, solo mineralizado com esse detector, esquece. Aqui é pura pedra. Olha aqui, ó. Esse não presta. Não presta pra solo mineralizado. Tá? Então, você já sabe aí. Se você for comprar um detector, esse GMT da WITES. Da White. Tá escrito aqui WITES, mas é White, né? Tá escrito WITES, mas é White. Ele é bom. Mas não pra solo mineralizado. Ele é tão sensível. O que mais? Vamos diminuir aqui a sensibilidade desse negócio e ver se fica melhor. Vamos ver. Vamos ver. Ele tem um monte de regulagem. pra não detectar pedra. Não detectar pedra. Claro que tudo nós vamos precisar aprender a trabalhar com o aparelho, né, pessoal? Não podemos também criticar sem conhecer. Queremos fazer aqui um reconhecimento desse aparelho, tá? Parece que aqui, pessoal. Parece que aqui, pessoal, ele detecta, discrimina. Vamos ver. Vamos jogar a moeda no chão. Outra vez a moeda no chão. Outra vez a moedinha de 10 centavos. Se ele detectar nossa moeda e não gritar em outro lugar, pessoal, aí vocês vão pedindo desculpas. Parece que ele funciona aqui o negócio. Vamos aumentar aqui alguma coisa. Vamos ver se ele vai detectar a moeda, mas muito baixa agora, né, e outras coisas não. Vamos aumentar aqui. Opa! Melhorou. Não tá detectando a pedra e a moeda tá, só que precisa aumentar a profundidade. Vamos ver aqui se muda alguma coisa. Beleza, pessoal, aqui melhorou o negócio. Vamos aumentar o ganho. Vamos ver o que dá. Muito ganho. Vamos diminuir o ganho. Vamos aumentar aqui. Ó, o ganho médio lá. E aqui embaixo, variedade, né, é um variável no caso, né. Só não vai fundo. Para a moeda vai baixinho. Vamos ver aqui a nossa câmera aqui. É, ele aqui discrimina. Temos que também entender de trabalhar com esse negócio aqui. Vamos ver aqui, tem mais um trambílico aqui debaixo, ó. Vamos ver o que aciona isso aqui, o que resolve, se serve para alguma coisa ou não. Não estou vendo funcionar o painel aqui, eu ainda sou meio estranho desse detector. Vamos apertar o manual aqui. Esse manual aqui parece que não está funcionando, nem é sempre que funciona. Vamos ver aqui. Gostei. Agora, vamos de volta lá. É, essas pedras aqui, alguma, pessoal, vai detectar porque essas pedras aqui são cheias de prata. Beleza, aqui está detectando bem e agora está discriminando, só que não discrimina como eu gostaria, né, pessoal. Não é aquela coisa assim que você pode confiar um monte. Vamos ver. Vamos de volta aqui, ó. Quase não pega pedra, tá? Então, aí que está o negócio, você tem que aprender a trabalhar com o treco. Depois que você ver que ele não pega pedra, aí tem graça de você procurar ouro. Aí você pode ir para a praia, certo, galera? Na realidade, eu acabei de achar um anel com esse aparelho. Vou mostrar para vocês aqui. Esse aqui não é meu, tá? Esse aqui eu acabei de achar com esse aparelho. Eu vou mostrar para vocês aqui. Pena que para um anel ele não vai muito fundo. Tinha que ir mais fundo, né? Vamos botar no manual. Vamos ver se agora pega pedra. Isso que é o problema, né? Então, pessoal, se tiver no manual pega tudo aqui, ó. Aí você leva para cima o botãozinho, tá? Para baixo pega tudo. Para cima, Fast Auto Track. Está escrito Fast. Aqui não pega pedra, ó. Quase nada. Ó, olha assim. Nem pega aquela pedrona lá, imensa, ó. Agora eu vou botar para baixo no manual. Ó na outra. Ó no anel. Descrimina ótimo. O problema é que não dá para usar para baixo aqui porque senão não vamos ter condições de aguentar o barulho da pedra. Está dando uma altura boa para o anel, pessoal. Aumentei o volume aqui. Está dando uma profundidade boa para o anel. Então, quer dizer, este anel aqui é interessante. Este anel aqui é ouro, pessoal. Vamos colocar no dedo para não perder. Eu encontrei ele hoje, tá? Olha aí. Não pega pedra. Beleza. Está ok, galera? Se vocês gostarem do nosso vídeo aí, ó. Entendeu o negócio? Olha ali. Está escrito Fast Auto Track. Ou seja, Fast. Mas é Fast Auto Track, tá? Isso tem que estar para cima. Porque se estiver na posição manual, daí detecta toda a pedra. Para cima não detecta pedra. Detecta somente metais. Beleza. Muito obrigado, galera. Com a paisagem daqui do lugar. O nosso GMT aprovou. Demorou, hein? Aprovou o nosso GMT da Whites. Parabéns para a galera lá. Se eles sentirem de fazer mais vídeo conosco aqui, vamos fazer e vamos mostrar o trabalho deles. Tá, galera? Eu estava meio brabo. Mas agora posso provar para vocês que não é assim, não. Tem que aprender a trabalhar com o treco para mostrar que o treco é bom. Beleza? Um abraço, galera. Tá? Até o próximo vídeo com o GMT da Whites. Muito obrigado. E se a galera quiser mandar mais detector para nós divulgar o trabalho deles aí no canal, nós vamos lá. Beleza? E até o próximo vídeo. Tchau.